Vamos ver a gente fazendo isso no estúdio dele. Nós vamos perder o serigrafista, mas o que eu falo é o seguinte, eu torço para o Brasil. E olha o que aconteceu no sábado passado, aqui no Bando Esportes, quando um brasileiro estava lutando em Cartagena. Ah, isso é lindo, vocês vão adorar. Dá uma olhada nisso. Vocês vão adorar isso. Vamos lá. Eu luto bom assim. Jura. E agora sim, imagens ao vivo, no momento que o brasileiro acaba caindo por aqui, vamos acelerar aqui no Serrinha. Espera aí, está aberto o microfone? Está aberto o microfone? Eu pergunto, você e você, você não fez isso. Aquela musiquinha é de início de transmissão. Abriu a transmissão e o cara tomou uma bifa e caiu? Aconteceu o seguinte, teve um problema de horário e a gente ia transmitir a luta do brasileiro Genilson. Aí, quando nós percebemos, a luta do Genilson já estava no sexto assalto. Aí, a produção toda, meu, liga o satélite, liga, vamos entrar no ar agora. E quando entra no sétimo assalto, eu estou todo empolgado. E agora, o brasileiro Genilson lutando aqui. Aí, o cara, não deu nem tempo. Vamos ouvir, vamos ouvir então o som original da transmissão. Imagens ao vivo no momento que o brasileiro acaba caindo por aqui. Vamos acompanhar aqui o Serrinha, brasileiro que mora em Santos, no litoral paulista. Genilson, Jesus dos Santos, que está aí com 19 lutas, nenhuma derrota. É o que caiu. Mas pegamos aqui a imagem ao vivo, ele acaba caindo no sétimo assalto, exatamente na hora que entramos no ar. Como é que você vai explicar um negócio desse? Aliás, você sabe que a gente é Band Sports TV, é isso? Hein, Rafa? Sim ou não? Olha, ele está falando um monte aí, mas só dá para ouvir aqui. Luiz Armando está aí. Vianatone. Mostra o Vianatone. Mostra o Vianatone dele. Vianatone. Está aqui. Revele, revelando detalhes assórdidos da televisão moderna. Que o Rafa passou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Está aqui. Ele está falando? O ponto. This is called a point. É, é um ponto. Houston, we got a problem. Jura? Mais um problema? Mais um problema. Já acabou o bloco? Houston, we got a problem. Qual? O Luiz Armando está mandando um e-mail aqui para a gente, está curtindo o programa. Ele mandou no Twitter do Band Sports também. O Evandro Figueira também está curtindo o nosso programa. Está mandando a Verônica, ela não gosta tanto. Ela gosta muito de Fórmula 1, achou que a gente fosse falar com o Fórmula 1, mas está gostando das dicas a respeito de ser modelo. Ivan, você não vai topar fazer a postura da modelo? A maneira vai ensinar você como é que tem que fazer para ter atitude lá do lado do carro. Estou dentro. Então faz aí, ela vai ensinar a Suelen. Não, mas vamos para o break primeiro. Vamos para o break agora? Tem break primeiro. Você acha que ele tem postura? Mas olha, o Celso... Isso você não fala para as suas... A tecnologia. Celso, o negócio que dá cadeira aqui. Fala. Cara, depois que falam que paulista, quando vai para a praia, vai os dois caras sentados no banco da frente e põe as duas meninas sentadas no banco de praia. Ah, perfeito. É coisa de paulista? Mas você é muito esperto, hein? Que é coisa de paulista? Então eu estou já entrando no meu paulista. Sentado com ele no banco e as duas moças aqui. Coisa de carioca isso. O carioca fala isso? Eu falo que é coisa de carioca, e o carioca fala que é coisa de paulista. O carioca é quem? Oi, está vendo, Celso? Mas é de quem, afinal? Bom, eu sou de Santa Catarina e lá em Santa Catarina também falo que é coisa de paulista. É? É carro de paulista. Eu sou paulista, mas eu tenho que concordar que é carro de paulista. Mas por que essa ideia? É muito melhor eu estar do lado dela, você do lado da marinha, do que eu do seu lado. Você já não viu alguns carros? Já não viu vários carros? Então a gente está com a hora de encostas para a câmera. A gente está com a hora de encostas para a saia. Não é? E o menado? Dois no banco, cheio de pretensão. E o menado faz muito mais sentido desse jeito. Ô, escuta, o que a gente tem de... Nós temos um torcedor do Celtics. Sabe que música eu cantava? Vai, dá uma cantada aí. Com o Esquiavon? Qual? Sorria, meu bem. Sorria da infelicidade que você procurou. Esquiavon, já já te ligo, cara. Valeu. Ó, eu me dou um beijão para vocês todos aqui. Beijo. Já já te ligo. Ó, escuta. Escuta. Isso é uma cantada? É essa música que você canta? Cantava no programa que eu fazia com o Esquiavon e o Luciano Júnior. Mas você está do lado da Sueli e você dá uma cantada nela com essa música. Isso, mãe, oh, my darling. Isso, mãe. Meu Deus do céu. Ainda bem que não canta mais. Agora o programa das moças. O que que tem? Como assim o programa das moças? Sueli fala da sua experiência na Fórmula 1. Você deixou o Alonso passar? Ó, finalmente. Finalmente. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Depois de duas horas da pergunta feita, ela terá finalmente a permissão. E o seu silêncio, ela vai responder. E ele não deixa. Vamos para eles. Ele não deixa. Não acredito. E isso porque o Rafa que mandou. Rafa, Rafa. Foi você que mandou ele fazer a pergunta de novo? E você não deixa ela responder. Olha, é possível. O torcedor naquela hora ali, Fórmula 1, acho que é o sonho de qualquer homem estar ali, né? Principalmente naquela bancada que é bem de frente para o jogo. Ali está aqui. Ali do lado das moças. Olha, eu estou muito vendo. Eu não, que cara de pau. Você está pior do que aquela cara. A cantada que você falou que o cara... Como é que é aquela cantada horrorosa? Qual? O ovo que faltava na minha marmita. O ovo que faltava na minha marmita. Não, mas então. Aí por isso, por aí, aquela emoção. Ora, sabe por quê? Porque o Bando Esportes de sexta-feira é especial. Por quê? Nós estamos aqui com duas beldades e a Silvia Vinhas, a outra beldade, a sexta-feira à noite, vai agora fazer companhia ao assinante no noticiário do Bando Esportes. Suelen, beijão. Valeu, irmão. A gente se vê na segunda. Obrigado por todas as beldades. A gente, nós recebemos vários tweets aqui. O pessoal do Papo de Bola, fala. Rapidinho o telefone. Meu telefone é 011-3034-5886. 3034-5886. Já decorei. Vou fazer um negócio da bicicleta. Eu te ligo, você me arruma. Ela tem que aprovar, hein? Você tem que aprovar que a menina vai. Eu te ligo, você vai lá, tá ligado. Eu te ligo, você vai lá, tá ligado. Eu te ligo, você vai lá. Obrigado.